Música Você pode tocar o céu comigo nessa noite? Você pode atrair a glória de Deus nesse lugar nessa noite? Aleluia! A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a glória Ega suas mãos e diga isso A Ele é a glória A Ele é a glória Somente a Ele Pra sempre Diga uma vez mais A Ele é a glória A Ele é a glória Somente a Ele A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a glória Somente a Ele Pra sempre Amém Diga isso Porque dEle Por que dEle? Por meio dEle Para Ele Por que dEle? Por Ele Para Ele Por que dEle? Por meio dEle Para Ele Diga isso Porque dEle Por Ele Para Ele São todas As coisas Porque dEle Por meio dEle Para Ele Porque dEle Por Ele Para Ele Pega a Tua mão E declare A Ele Seja a honra A glória O domínio Diga A Ele A Ele A Glória A Ele A Glória A Ele Somente a Ele Somente a Ele Pra sempre Amém 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 A Ele Amém Quão profundas Riquezas O saber E o conhecer De Deus Quão insondáveis São os Teus Caminhos Senhor Quão insondáveis Seus Quão profundas Riquezas O saber E o conhecer De Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos E os Seus A esse Deus Seja glória A Ele Glória Glória A Ele Somente a Ele Somente a Ele A Ele E não a outro E não a outro Não 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 Pra sempre Amém 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 A Ele O Senhor Sancionou A Ele A Pra sempre Como um coral santo Você pode dizer isso A Ele A Ele A Esse é o som da noiva apaixonada Esse é o som da noiva que ama o seu rei Que é santo, imaculado Aquele que era, aquele que é Aquele que há de vir Aquele que rompeu o véu Aquele que pagou o preço Pra sempre, amém Aleluia Deus está se movendo No nosso meio Deus está nesse lugar, quem pode sentir isso Quem pode sentir essa presença maravilhosa Do Senhor, Ele está no nosso meio Ele se move com cura, com poder, com milagre Este é o Deus impossível Ao qual você serve Este é o Deus impossível Creia nisso Aleluia Esse é o nosso Deus Obrigado Jesus Porque eu sou filho O Senhor rompeu o véu O Senhor me alcançou Me justificou Obrigado por isso No início Eras a palavra Diga Um O mistério De sua glória Se você entende isso Declare Ó quão maravilhoso Ó quão maravilhoso Ó quão maravilhoso O nome de Jesus Meu Rei Maior que tudo Maior que tudo Maior que tudo Maior que tudo Ó quão Nome de Jesus Aleluia Fechou o céu Fechou o céu Para buscar Veio Para nos Resgatar Oh esse é o maior Amor maior que o meu Pecado Diga Nada vai Nada vai Oh quão maravilhoso É Ó quão maravilhoso É O nome De Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso Ele é maior do que tudo Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso É Nome De Jesus Ó quão maravilhoso É Nome De Jesus Pega a tua voz Nesse momento A adoração a Ele Pega a tua voz a Ele Ele pagou o preço Ele rompeu o véu Você é salvo por Ele Este amor te alcançou Você é filho Você é filho Você é filho dEle Oh Ele pagou o preço Oh Ele te alcançou Ele te limpou Ele te salvou Esse amor te alcança Chega Ele te alcança A morte Vence O véu A tumba vazia Agora está O céu Proclama a tua glória Proclama a tua glória Ele é invencível Teu És invencível Inigua Hoje e pra sempre Pra sempre Pra sempre Reinarás E teu é O reino Tu eras Acima de todo nome Esta Poderão desse nome Poderão desse nome É O nome De Jesus Meu Poderão desse nome É Mais forte que tudo é Poderão desse nome É És invencível És invencível Inigua Hoje e pra sempre Viver É o reino Teu Teu O reino E tua Tu é Glória Acima De todo Diga Poderão desse nome É Poderoso esse nome É Este nome é poderoso Poderoso esse nome Ele é mais forte que a depressão Ele é mais forte que a ansiedade Ele é mais forte que o medo É mais forte que a cadeia Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Só tu és santo Só tu és santo Só tu és Não, e não há outro, não há outro Que nele é minha cama, não há minha sonha E não há outro nome, não há outro nome Só ele é santo, ele é santo Só tu és santo Só tu és santo E não há outro, não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Aleluia Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Tu és a única razão São Jesus Tu és o único motivo que me fez Os filhos já estão chegando Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Todas as vezes quebrantado Diga isso Diga isso Que teu é o reino Pra sempre E teu é o domínio E o poder Amém Amém Que teu é o reino E a glória Pra sempre E teu é o domínio E o poder Pegue as mãos Pegue as mãos E diga Só tu és santo Só tu és Só tu és santo Deus Só tu és E não há outro, não Não há outro, não Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus Uma coisa, uma coisa vou pedir, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias Uma coisa vou pedir, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar Nós adoramos, nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus, fogo no céu Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus, nós somos seus ministros Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo no céu Nós somos seus Peça, queremos Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo Essa é isso Queremos queimar Então deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar O fogo arderá continuamente e não se apagará Deixa queimar, deixa queimar Queima agora Fogo do Espírito Fogo do Santo Fogo do Céu Fogo do Céu Queima agora, queima agora Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Mais forte Poderoso esse nome é Nome Aleluia 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 Saiba que Nenhum dos planos do Senhor Sobre a tua vida Vão se frustrar Nenhum dos planos do Senhor Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Nenhum deles vão se frustrar Aleluia 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 Nenhum Se frustrarão Nenhum deles Nenhum dos planos do Senhor Deus Pode o vento sobrar A terra A terra pode se abalar Para o� multiple A terra Nenhum dos planos do Senhor Você queira sim Então joga a mão pra cima Em oração a Ele Diga isso Obrigado Yellow Nenhum dos teus planos sobre a minha vida vão se frustrar Pense em eu, que tudo podes, nenhum dos teus planos A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Creia nisso, nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus Ninguém pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos, ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou E se o teu barco parecer que vai na alfraga Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Mas olha só ninguém aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu o dono do tempo Sou eu o dono daqui Sou eu o dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te Mas se Deus tem um plano contigo Com a tua casa Com a tua família Ninguém pode impedir Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Aleluia Deus abençoe vocês Paz Obrigado pastor Paz Obrigado pastor Obrigado Deus abençoe Paz